Muito bem, o próximo método que a gente vai analisar agora é o método de impressão de comprovante. Esse método aqui é chamado em toda transação de crédito, toda transação que tem impressão de comprovante, e ele vai ser chamado sempre após a autorização do cartão, o recebimento da resposta. O método de impressão de comprovante antecede o envio da confirmação da segunda perna de uma transação TEF. Lembrando, no documento, a gente tem a primeira perna, a gente envia a solicitação, a segunda perna a gente envia a confirmação da impressão. A impressão do comprovante antecede o envio da segunda perna. Após a impressão do comprovante, é que a gente vai enviar a confirmação da impressão. Não é antes, é após. Muito bem, como é que é esse método de impressão de comprovante? A impressão de comprovante é uma das funcionalidades que sofre a maior quantidade de testes, ou os testes mais difíceis ali durante a homologação do teste. Então, são feitos vários testes, desligando o ECF durante a impressão, desligando a automação comercial, finalizando a automação comercial durante a impressão do comprovante, reiniciando a máquina durante a impressão do comprovante, apagando o arquivo, tentando bloquear a impressão do comprovante digitando alguma coisa e assim por diante. Então, são feitos vários testes e a impressão do comprovante sofre, vamos dizer assim, que o estresse nessa funcionalidade é grande, então ela tem que estar bem robusta. Muito bem, como é que está implementada então essa impressão do comprovante? A impressão do comprovante vai ser um método que é chamado pela AC, pela nossa automação comercial, e que a gente vai ver posteriormente, mas ela é chamada pela automação comercial, logo depois que a automação comercial recebeu o ok, dizendo que a transação foi confirmada e que foi tudo ok. A AC então vai fechar o cupom fiscal e aí na sequência vai chamar a nossa impressão de comprovante. A impressão de comprovante retorna um int informando o resultado, inicialmente ele é menos 1 para informar que não está concluído ainda, tem um contador de linhas, de linhas que foram impressas, e isso eu vou explicar um pouco mais para frente o porquê. E tem um booleano para dizer se é para imprimir ou não, para confirmar se essa transação tem impressão ou não. Muito bem, então inicialmente a gente vai verificar se existe um arquivo resposta, e se existir o que é esperado, vai verificar se ele tem linhas para serem impressas. As linhas para serem impressas, a gente identifica por meio do campo 0,29, que se nós observarmos aqui no guia técnico, 0,29, lá na resposta é o campo que identifica as linhas do comprovante, cada linha do comprovante. Então, se existir linhas para serem impressas, eu vou adicionar essa linha ao meu comprovante, ao meu list de string, e vou marcar o boolean de impressão como true. Então, eu criei um list que é o comprovante que eu vou imprimir. E vou capturar do meu arquivo de resposta, todas as linhas, que são linhas que eu já mostrei, se eu tenho algum aqui, não, não tem, que são as linhas que vêm no arquivo de resposta, está ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou executar, vou iniciar uma transação, vou parar no meio para que a gente tenha esse arquivo para a gente ir olhando. Então, agora, para a aplicação, aqui está, aqui no resposta, então, eu tenho o comprovante que estava sendo impresso, ok? Observe, a gente pode até ver que é o mesmo, se nós observarmos aqui o número do documento, por exemplo. Muito bem, então, eu estou naquele laço, eu estou capturando todos esses registros 029 aqui, que são esses aqui. Estou capturando todos os registros 029 e armazenando a minha lista de comprovantes. Setei o meu imprime como true, e vou iniciar, então, a impressão. A primeira coisa que eu vou fazer é bloquear o teclado. Por quê? Porque eu não posso deixar o usuário fazer nada na aplicação, enquanto estiver imprimindo o comprovante. Estiver imprimindo o comprovante. Então, eu venho para cá, bloqueio o teclado, é um outro método. E aqui, então, eu vejo que está comentado, mas eu chamo essa minha classe blockInput, que só tem esse método, e eu faço chamada a uma DLL, do Windows, né? Observe. Está ok? Faço essa chamada aqui. Quando eu faço essa chamada, o meu teclado fica bloqueado, né? O teclado do usuário fica bloqueado. Bloqueei o teclado, vou iniciar a impressão do comprovante. A primeira coisa que eu faço é a abertura do comprovante. Eu mando um comando para a minha impressora fiscal, dizendo assim, abra um novo comprovante, um comprovante vinculado. Então, eu vou iniciar abrindo o comprovante. Vou, observe que eu vou retornar um booleano. Esse booleano vai me dizer se a impressora está ok. Está certo? E aqui, então, eu vou iniciar um processo bastante trabalhoso, vamos dizer assim, né? Declaro o meu booleano de impressora normal. Está certo? E a primeira coisa que eu vou verificar é o seguinte, a impressora está ok, eu consigo abrir o comprovante? Vamos dar uma olhada nesse método. Para eu testar se a impressora está ok, eu verifico se ela responde, tá? Então, como é que eu testo? Eu testo se ela está em linha, se ela não tem pouco papel e verifico o estado. Se der exceção em algum desses pontos, eu retorno falso. Se der exceção em algum desses pontos aqui, eu vou retornar falso. Se não, ele vai retornar o último boolean aqui, né? Ou seja, se ela não tem pouco papel ou se ela está em linha, tá ok? Aí vai retornar true no caso, né? Deu certo, ela está normal, a impressora. Se a impressora está normal e não tem comprovante aberto, então eu vou para a próxima etapa. Vou verificar se esse aqui é um comprovante vinculado. Está certo? Em que momento que eu estou setando esse vinculado aqui? Eu seto esse vinculado... Exatamente aqui, quer ver? Eu seto vinculado exatamente nesse ponto mais para frente aqui. Se houver algum problema com a impressão do comprovante, eu vou então modificar o meu parâmetro imprime cupom vinculado para imprime relatório gerencial. Então, vamos retomar para cá que eu vim na abertura do comprovante. Esse aqui ele é um cupom vinculado. Ele é um cupom vinculado. E aí, nós vamos então abrir o nosso cupom vinculado. Por que eu abro o cupom vinculado? Porque é a primeira abertura do comprovante. Na segunda vez, se, por exemplo, ocorrer algum tipo de bloqueio durante a impressão do cupom vinculado, eu vou ter que reiniciar a impressão do comprovante. E quando eu reinicio a impressão do comprovante, eu seto como relatório gerencial. Está ok? Então, só deixa eu mostrar aqui onde é que eu estou setando esse comprovante vinculado como true. Então, na verdade, eu seto vinculado como true na transação, na chamada, no envio da solicitação, da requisição. Então, nesse início, a gente já parte da premissa que ele veio setado como vinculado, vinculado true. Então, abriu o comprovante, vinculado é true. Vinculado é true. A impressora está normal. Não existe comprovante aberto. Então, eu venho para cá e verifico. É vinculado? Sim, é vinculado. Então, cai no else aqui, porque aqui é o bloco não vinculado. Chamo a CBR-CF, que é o parâmetro que vem da entrada do construtor e solicito a abertura de um cupom vinculado, passando alguns parâmetros que vêm da minha transação TEF, que são da minha transação TEF, como COO, o valor da transação e a forma de pagamento. Está ok? Forma de pagamento e o valor. Na sequência, eu seto o meu status do comprovante como aberto vinculado. Está ok? Muito bem. O que é esse comprovante aberto aqui? Esse comprovante aberto, na verdade, é um método que retorna um booleano. Ou seja, se o status do comprovante, aquele que eu setei naquele momento ali, for igual a aberto gerencial ou igual a aberto vinculado, significa que a gente tem um comprovante aberto. Então, eu não devo abrir novamente. Ele já está aberto, esse comprovante. Muito bem. Então, esse aqui é um método de abertura de comprovante. Eu verifico, primeiro, se a impressora está ok. Se ela estiver ok, eu verifico se eu devo abrir um vinculado ou um gerencial. Inicialmente, após uma transação, de compra, por exemplo, eu vou sempre abrir um vinculado. Eu só vou abrir o gerencial se eu tiver algum problema durante a impressão do vinculado. Está ok? Então, a gente retorna. Comando de abertura de comprovante foi ok. Eu abri. Então, retornou aqui que a impressora está normal. E eu vou entrar nesse laço. Esse laço aqui eu vou de 1 a 2 porque, na verdade, aqui eu vou imprimir as duas vias. Está ok? Então, são dois laços porque eu vou imprimir duas vias. Então, enquanto o I for menor do que 2, a impressora tem que estar normal, o comprovante tem que estar aberto. E aí, sim, eu vou incrementar. Então, aqui a impressora está normal, o comprovante está aberto. A gente lembra que a gente abriu o vinculado. eu vou iniciar a impressão. Para cada linha, então, nós vamos iniciar a impressão. Agora, veja o seguinte. Aquele contador, eu vou começar a incrementar nesse ponto aqui. Aquele contador que eu declarei aqui em cima. Por quê? Porque a cada conjunto de 200 linhas, eu vou fechar o comprovante e abri-lo novamente. Está certo? Por que isso? Porque a impressora fiscal, ela trabalha com um mecanismo em que ela fecha um comprovante automaticamente após um determinado tempo. Normalmente, um minuto e meio, dois, por aí. Então, se o comprovante vinculado for muito grande e no roteiro de testes são feitos testes com arquivos grandes, com várias linhas que ficam alguns minutos imprimindo, o ECF vai automaticamente abrir e fechar o comprovante. Para evitar problemas, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo o seguinte. A cada 200 linhas impressas, eu mesmo fecho o comprovante e abro novamente. Está certo? Para evitar que a impressora faça isso automaticamente. ou seja, eu detenho o controle desse processo de abertura e fechamento. Fechamento de comprovante, então, o que é? Eu vou verificar, então, primeiro, se a impressora está ok. Se ela estiver ok, vou chamar um fecha relatório. Está certo? E vou modificar o status do meu comprovante. Agora, o status dele é aberto, gerencial. desculpa, se o status dele for aberto, gerencial, eu vou modificar o status para fechado gerencial. Se for outro status de aberto, eu mudo para fechado vinculado. Isso aqui é o fecha comprovante. Está ok? Então, chamei o meu método de fecha comprovante e no final dos contos ele vai mandar o ECF fechar o comprovante. caso tenha mais de 200 linhas. Normalmente, não tem mais de 200 linhas. Praticamente, isso só vai ocorrer no teste lá na homologação. Então, fechei o comprovante e aqui eu vou chamar o meu método novamente, abertura de comprovante. Vou abrir novamente o comprovante. Muito bem. Vou continuar. Então, isso aqui não vai ocorrer normalmente. Normalmente, eu vou passar direto e vou imprimir a primeira linha. Imprimir a primeira linha. A impressora está normal e o comprovante está aberto? Vou imprimir a linha do comprovante. Vou passar com parâmetro a linha que eu preenchi aqui nesse laço, nessa minha lista de strings. Mais ou menos a mesma estrutura, o imprimir linha comprovante, eu mando uma string que é a linha que vai ser impressa, ele tem mais ou menos a mesma estrutura da abertura e do fechamento do comprovante. Verifico se a impressora está normal. Se ela estiver normal, eu vou fazer um teste. É comprovante vinculado? Ou o status é gerencial? Não é vinculado ou o status é gerencial? Então, eu vou imprimir uma linha de relatório gerencial. Se não, eu chamo impressão de linha de cupom vinculado. Ou seja, se eu abrir um vinculado, eu tenho que imprimir uma linha de cupom vinculado. Se eu abrir um gerencial, eu tenho que imprimir uma linha de gerencial. Muito bem. A gente retorna, então. chamei a abertura da linha do comprovante. Se em algum momento a impressora não funciona nesse ponto aqui, eu vou sair do meu laço. Vou dar um break aqui para sair do laço. Tá ok? E aí eu vou sair do laço aqui também, do for. E aí ele vai sair do método retornando a mensagem dizendo que não está funcionando. Tá ok? Mas aqui a gente está considerando que deu ok. Então, percorri esse laço e imprimi a primeira via do comprovante. A gente vai fazer aqui, vai continuar então a segunda etapa, que é o seguinte, impressão do espaço entre comprovantes. Se o i for igual a zero, ou seja, imprimir o primeiro comprovante e a impressora está normal e o comprovante aberto, eu vou fazer um for. e aqui dentro desse for basicamente que eu vou fazer imprimir linhas em branco. No caso aqui, eu estou imprimindo três linhas em branco entre cada comprovante. Observe que aqui eu tenho uma linha comentada, isso aqui eu posso remover, não está mais sendo utilizado. E aí aqui então eu imprimo três linhas entre cada comprovante. Se der algum problema na impressão dessas linhas em branco, eu vou sair também do meu laço. Vou dar um break e vou sair. Esse laço aqui, que na verdade é este laço aqui, ele vai ser percorrido duas vezes, uma vez para cada comprovante. Muito bem. Terminei de imprimir. Eu vou verificar então se a impressora está normal, está certo? E o comprovante ainda está aberto. Se a impressora estiver normal e o comprovante aberto, significa que está tudo ok. eu vou então chamar o fecha comprovante, que é aquele fechamento que eu já tinha mostrado anteriormente, aquele método. Conseguiu fechar o comprovante? Pô, perfeito. Saio, vou sair desse método aqui encerrando, ou seja, terminou. Agora, se a gente tiver um problema durante o fechamento do comprovante, eu já vou, eu vou verificar que a impressora não está normal e o comprovante está aberto. na verdade, o comprovante não vai estar aberto. Aí, ele vai solicitar um loop de não confirmação. Está ok? Então, verifique o seguinte, impressora normal, comprovante aberto, eu vou solicitar o fechamento do comprovante. Se o comprovante por acaso estiver fechado, mas a impressora não estiver aberta, não estiver operacional, eu vou cancelar, vou solicitar, desculpa, se o comprovante estiver fechado e a impressora estiver normal, tá? E a impressora estiver normal, nesse momento, eu vou mandar aquele comando, a segunda perna, eu vou mandar aquele comando que informa o seguinte, olha, eu imprimi o comprovante e a impressora estava normalíssima, encerra para a minha transação. E aqui, então, a gente vai enviar o comando cnf, que eu vou mostrar posteriormente, tá? Mas, na verdade, o que ele faz aqui é enviar um comando lá para o nosso GP, para o gerenciador padrão, informando que foi impresso com sucesso. No entanto, se a impressora não estiver normal, o comprovante não estiver aberto, vou fazer alguns testes. Impressora não está normal e vou chamar o método impressora OK para verificar se ela está OK ainda, se ela está respondendo, tá? Observe aqui que eu vou verificar se ela está respondendo. Então, veja só, a impressora não está normal. se a impressora não estiver normal e não estiver respondendo e o comprovante estiver aberto, eu vou tentar fechar o comprovante. Tá OK? Vou simplesmente fechar o comprovante. Veja, eu não estou confirmando impressão nem nada, eu estou simplesmente fechando o comprovante. Por quê? Porque ele está em um estado inconsistente. se meu resultado for menor que zero, ou seja, a transação não foi concluída com sucesso, mas a impressora está normal e o comprovante já foi fechado, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir, vou modificar o parâmetro imprime com ponto vinculado para falso. Por quê? Porque agora eu vou imprimir um relatório gerencial e vou chamar o mesmo método novamente. então veja só, eu tentei imprimir um vinculado e não deu certo por algum motivo, a impressora desligou, a máquina reiniciou, qualquer coisa. Na verdade esse teste aqui é só se a impressora desligou, porque se a máquina reiniciar ele vai cancelar automaticamente. Então, a impressora desligou durante a impressão, não conseguiu imprimir. no final do método ele vai perguntar se ele vai verificar se a impressora está normal e se o comprovante foi fechado, não está aberto e se o resultado é menor que zero. Se isso acontecer, eu vou modificar a impressão do vinculado para falso e vou chamar o método novamente, ou seja, aqui eu tenho uma recursão, eu vou tentar imprimir novamente, chamo a impressão do comprovante novamente até conseguir. Está certo? muito bem, se não, se o resultado for menor que zero, mas a impressora não está normal, por exemplo, ou o comprovante está aberto, acontecer alguma coisa, ele simplesmente vai cancelar automaticamente a minha transação. Está ok? Muito bem, esse aqui, então, é o nosso laço, é o nosso método de impressão. No final de tudo isso, eu vou desbloquear o teclado. Lembre-se que eu bloqueio aqui em cima, e desbloqueio na saída, até por esse motivo que está comentado aqui esse bloqueio até o teclado falso. Mas, retomando, se a impressora estiver ok e ele estiver no meio da impressão, ele sempre vai abrir novos comprovantes, e eu vou mostrar esse processo aqui, agora. Cancelou aquela última transação nossa, que ficou pendente. Nós vamos copiar o código do produto. Fechar aqui. Muito bem, vendi um produto, vou pagar no cartão. e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar, ele vai me perguntar, observe que aqui eu abri um vinculado, observe, documento vinculado. A impressora não responde. Tentar novamente, agora eu vou ligar e vou testar novamente. E vou mandar novamente. Observe. veja o seguinte, nós estamos então imprimindo agora o gerencial, relatório gerencial. Então, veja só, eu abri um vinculado, tá ok, eu abri um relatório vinculado, um... cadê aqui? Peraí, aqui já é abertura, o fechamento. Então tá, eu abri um vinculado, posteriormente eu abri um gerencial e na sequência eu terminei a impressão, ou seja, ele começou um vinculado, parou no meio, abriu o gerencial novamente. Tá ok? Ou seja, abri um vinculado, parou no meio, abri um gerencial e finalizou. Se eu tivesse desligado o ECF novamente, ele teria reiniciado abrindo um relatório gerencial. Tá ok? Por enquanto era isso, na sequência a gente já vai partir para os comandos, o envio...